E aí galera, pra você que pensa que a formação é só na sala de formação, com pregações, com vídeos, não! Nós temos o nosso esporte, nossa trilha! E agora nós vamos para o tão famoso Monte Alverne. E a nossa casa aqui em Xadá, ela fica no alto da Serra do Estevam. Então nós temos muitos montes, muitas colinas e a gente sobe muito e caminha muito pra Xangalá. Estão cansados? É uma pressão da natureza. E aí Camila? O que? Desse depoimento. Não, fazer a trilha é ótimo. Hoje subi muito, subi, 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 subi. Quando a gente pensa que chegou, chegou? Não! Agora a gente vai descer pra depois subir de novo. Mas isso aí é a aventura. Apaixonado por ti Jesus, na luz, na cruz. Apaixonado por ti Jesus. Ali ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas lá ali no fundo, tá o mosteiro da Santa Cruz. Que em outros episódios a gente vai contar mais sobre esse mosteiro, certo? Mas aí vamos lá, continuar a nossa peregrinação ao Monte Alverne. Esse mundo vale mais do que o teu amor Quero viver pra sempre ao teu lado Pois sei que teu amor me conquistou E eu não sei viver mais do que o teu amor Essa é a primeira parte. Olha só a vista que a gente tem daqui. Imagina lá no Monte Alverne. Ali é o mosteiro. A nossa casa não dá pra ver daqui. A galinha ali ó. Deixa eu tentar mostrar. A famosa pedra da galinha choca de costas. Ali o açude do cedro. É isso aí. Vamos lá. O dia de que é super galinha. Nada nesse mundo poderá mudar o rumo Do meu coração Estou perdidamente apaixonado Por ti Jesus Nada nesse mundo Nada nesse mundo Aqui a gente está chegando na Capelinha da Irmã Dulce Não tem uma promessa Que uma pessoa recebeu uma graça E o filho dele foi curado de câncer E aí ele construiu essa capelinha A Irmã Dulce Vou mostrar aqui Aqui a nossa A capelinha Está dedicada à Irmã Dulce E é uma das paradas que a gente faz com o nosso fundador Moisés É isso aí Quando Moisés Responde nossas perguntas Fala mais sobre a vocação O histórico da vocação Coisas que a gente não tem no histórico Que ele expõe mais pra gente Pois é Nada vale Nada vale Mais que o teu amor Teu amor Nada vale Nada vale Mais que o teu amor Chegamos Chegamos aqui no Monte Alverne Quem está cansado aí? Ninguém Eu sou um jovem E não dá pra cansado Tendo pro Monte Alverne Não dá Não dá Aqui é a Serra do Estevão Certo? Aqui em Quixadá E aí aqui a gente tem também O Altazinho de São Francisco Tem toda Toda a paisagem É um lugar Muito propício Propício A oração Que é um lugar bem afastado É um lugar bem silencioso também Estamos encerrando esse vídeo Com esse pôr do sol massa Essa vista maravilhosa E é isso aí galera Acompanhem os nossos vídeos Certo? Acompanhem o nosso canal Nossas redes sociais Facebook Instagram Nosso canal no Youtube Nós queremos partilhar com vocês Um pouco das graças Deste tempo do discipulado Na comunidade de vida Da comunidade católica Xalão Certo? Então é isso aí Deus abençoe todos vocês Xalão